Olha aqui agora com o professor Peron, a gente vai fazer um bate-bola aqui, falando sobre essa paisagem linda que vocês estão vendo. Olha aqui, que coisa mais linda, né? Essa construção aqui que a gente está na usina de Xinguó. É uma usina que, sob o ponto de vista da sua construção, é um dos mais modernos do mundo, segundo o Guia, né? A gente também não sabe bem ao certo, mas, segundo o que o Guia falou, é uma das construções mais modernas do mundo. E a gente está nessa paisagem aqui, que é uma paisagem do semiárido, né? E Castro Alves falou, né, Peron, algumas coisas sobre essa região aqui. Castro Alves visitou muito essa região, ele como baiano e como aventureiro, ele conseguiu captar com a percepção poética dele, com a sensibilidade que ele tinha. As belezas da Cachoeira do Paulo Afonso, do Rio São Francisco, um belo poema com a linguagem muito depurada. E a gente encontra ali, inclusive, um material para trabalhar o olhar geográfico, né? Como Castro Alves, a partir da linguagem poética, consegue captar detalhes que a gente está vendo aqui, a olho nu, ele transforma, ele plasma em linguagem. Mas não só Castro Alves, né? A gente vai ver, por exemplo, em relação à rota do cangaço, por exemplo, a gente vai ver muitos poetas brasileiros discorrendo a respeito do assunto, né? Então, por exemplo, Jorge de Lima vai falar, vai trazer isso como um grande tema, né? Carlos Newton Júnior vai organizar justamente esses poetas do cangaço num belo volume, né? Então, o Graciliano Ramos, em texto em prosa, vai discorrer, pensar a respeito do fenômeno do cangaço. Então, tudo isso para falar de quanto essa região aqui, ela pode ser matéria de tantas disciplinas, né? Ela é matéria da história, da engenharia, da matemática, da física, da literatura, né? Da geografia. Então, agora, cabe a gente conseguir articular esses conhecimentos, né? Desengavetar, porque a gente colocou esses conhecimentos na gaveta, né? Isso aqui tudo. A gente desengaveta e coloca tudo em diálogo de novo. Isso, isso. Enquanto a gente vai andando, né? Pro ônibus, porque já está precisando voltar, a gente vai observando também um pouco da paisagem. E tem um vídeo muito bom, que é terra e água, negócios de semiáridos. Esse vídeo está no YouTube, ele conta um pouco das repercussões que é uma construção de uma usina desse tipo para essa área aqui, né? A gente sabe que é uma construção dessa, você tem um impacto ambiental muito grande. Tem a questão do desenvolvimento econômico, né? Como atração de indústrias, atração de empresas. Isso daí é muito importante, porque nós precisamos disso também. Mas existe a questão dos passivos, né? Ou seja, os problemas ambientais e sociais que isso gera. Por exemplo, a gente vai ter uma destruição de uma mata nativa. A gente vai ter também o deslocamento de muitas pessoas que moravam nesses lugares. A gente vai ter impacto também para o pequeno pescador, né? A pesca artesanal. A gente vai ter também pessoas que saíram daqui, por exemplo, que eram agricultores de beirinhos e passaram agora a ir para terras inférteis. Então, é um problema gigantesco que isso gera. É necessário a gente repensar também como esse tipo de atividade, né? Esse tipo de megaprojeto, porque isso aqui é um megaprojeto, né? Deve ser realizado. Como se realiza esse tipo de megaprojeto? Para que não traga também prejuízos para a população local. Não só pensar na questão do desenvolvimento econômico, mas pensar também na questão social, que é muito importante. Inclusive, se você me permite, Guilherme, o Graciliano, ele tinha muito cuidado com esse olhar muito deslumbrado para o que quer que fosse, né? Ele procurava fazer, colocar tudo numa peneira. Então, por exemplo, ele vai falar sobre, discorrer criticamente sobre o Delmiro Gouveia, né? Então, ele vai tentar filtrar o que realmente foi contribuição, mas ao mesmo tempo, até numa linguagem irônica, mostrar que nem tudo é desenvolvimento, nem tudo é digno de deslumbre. Isso, isso. Bom, gente, é isso aí, tá? A gente vai conversando, viu? A discussão, ela vai durar um pouquinho, tá? Um abraço e até a próxima filmagem, né, Peron? Até mais, pessoal.